Olá, salve, salve! Soterópolis no ar e a gente chega chegando. Música, literatura, audiovisual baiano e ainda a série Francisco Só Quer Jogar Bola. Veja o que preparamos especialmente pra você. E a gente já começa com estreia na programação da TVE. É isso mesmo, a série Francisco Só Quer Jogar Bola. Conta a história de um menino que sonha em se tornar um campeão, mas que não tem nenhum espaço pra jogar futebol. O que será que ele e seus amigos vão aprontar, hein? Roda aí! Música, literatura, audiovisual baiano e ainda a série Francisco Só Quer Jogar Bola. Só Quer Jogar Bola, Só Quer, Só Quer, Só Quer Jogar. Bom, a primeira temporada começa, né, e é exatamente o primeiro dia de férias do Francisco. O que é que o Francisco quer? Quer jogar bola. Vamos decidir isso no Paranímpa. Não, vai ser besta. Paranímpa é de dois, aqui tem três. Tá, e aí? Ó, sei lá, bora no 01. Não, bora no pedra, papel ou tesoura. Ah, quer saber? Ó, eu toco e você fala. Eu não, quem vai falar é Davi. Nada a ver. Você que tem uma ideia, Chico. Você toca e você mesmo fala. Tá, vai ser assim, ó. Não tem lugar pra ele jogar. Não pode jogar no play, no prédio onde ele mora. Não pode jogar na rua, porque na rua é muito perigoso. Não pode jogar bola na praça, porque lá ninguém pode pisar na grama. Enfim, ele se depara com um monte de dificuldades pra fazer o que ele mais quer na vida. Que, na verdade, se você for ver, é brincar. É brincar com os amigos. É legal colocar que são seis crianças protagonistas, sendo que o protagonista que faz Francisco é Caio Povas. Mas a gente teve, ao longo de todo o processo da produção, mais de 60 crianças em cena. Entre protagonistas, papéis secundários e figurantes. Tem muita criança na cena. Eu acho que é um outro destaque interessante da série. O Francisco, como personagem, ele é um menino autêntico. Ele gosta de relaxar, ser feliz, jogar bola, ficar com os amigos, com o time. Eu até me identifico com o quanto eu também gosto de ficar com meus amigos e relaxar. Eu acho bem legal que ele vai amadurecendo durante a série, junto com o seu time, dinamista interrelata. Se o assunto é futebol no play, as crianças deviam ir, não deviam? Só quando você crescer. Amanhã você não vai, Francisco. Luluparola é um dos grandes amigos de Chico e do time, né? Que independente dos problemas que ele tem ali com o Chico, ele jamais perde o espírito de equipe. E sempre que todo mundo precisa, ele tá ali pra ajudar. A série, como minha primeira experiência audiovisual, meu primeiro encontro com câmeras. Já ter conquistado um papel como esse. Fazer um trabalho como esse. Foi uma experiência rica. Uma experiência muito rica que eu vou levar pelo resto da vida. Esse é o nosso plano. É invadir a assembleia, depois tomar conta de todo o play. Libertadores do play! Não tem lugar, não tem lugar, você não joga a bola. Amanda tem uma personalidade muito forte. E por isso ela acaba passando por alguns conflitos com a mãe dela. E aí o que acontece é que a mãe dela sempre tá tentando impor a ela como ela deve agir, como ela deve se vestir. Tudo isso de acordo a um padrão que a sociedade impôs de como a menina deveria ser. Só que Amanda foge disso. E aí ela tem o apoio da avó dela, ainda assim. E a avó dela é muito parecida com ela. Então é uma figura feminina muito forte pra ela. Participar dessa série, né? O Francisco só quer jogar bola. Foi muito importante pra mim pra poder desenvolver a maneira como eu me relacionava com os meus colegas, com os meus amigos. E a série também traz um tema sobre amizade. Ela traz um núcleo que tem uma amizade muito forte e que se desenvolve ao longo da série, né? Então eu acho bacana que a série possa também levar às pessoas essa oportunidade de refletir que infância é essa que se vive hoje nas grandes cidades brasileiras. E acredito que agora, mais que nunca, ela vai ter um impacto muito positivo na audiência. E nós que produzimos a série, esperamos que vocês também curtam muito, como a gente curtiu fazer. Ai, viva a infância! Essa série é muito bacana. E a gente gravou essa reportagem em 2017, muito antes da pandemia, quando tivemos a chance de acompanhar um dia de gravação. Mas e agora? Como o setor audiovisual tem se reinventado diante da crise? Você já pensou se nesse momento de isolamento social não tivesse um filminho, uma série, pra se entreter, pra se distrair? Pois é, mas essas produções tiveram que parar por conta da pandemia. Na Bahia, a produção de conteúdos audiovisuais de 2008 a 2018 movimentou 201 milhões de reais, sendo que 72% deste valor foram captados fora do Estado e injetados na economia local, empregando mão de obra baiana, fomentando toda a cadeia produtiva. Uma média de 20 milhões ao ano. Isso impacta economicamente na economia das prefeituras, principalmente, onde essas empresas são registradas, porque o setor paga o ISS. Tem a própria questão de como é que as pessoas vão se sustentar, porque, por serem os profissionais terem as suas empresas, eles não podem, por exemplo, acessar o auxílio que foi dado pra quem é MEI, pra quem é profissional liberal, que não tem nenhum tipo de vínculo com nenhuma empresa. Então, é uma complexidade de coisas para o setor que vai atravancando a gente nesse momento. Alguns profissionais, os técnicos, estão conseguindo trabalhar em transmissão de lives, algumas coisas assim, mas mesmo assim é uma parcela muito pequena pra a realidade que a gente tinha no setor, que eram diversas produções acontecendo no Estado. Henrique, você estava rodando um documentário com pessoas com mais de 100 anos de idade, e teve que interromper as gravações exatamente na última semana de filmagem. Como é que a pandemia afetou a produção? E como é que você vê a conclusão dessa obra, o futuro dessa obra? Se eu parar, a gente está lidando com a equipe de uma maneira muito... Ou seja, adiantando todas as possibilidades de cachê que a equipe tem. A gente adiantou tudo, porque todo mundo tem dinheiro, tem trabalho. Então, a gente fica preocupado enquanto produção mesmo, em relação às pessoas que estão envolvidas com a gente. Mas, assim, eu sinto que essa pandemia só me mostrou mais a importância desse assunto, sabe? De você filmar bibliotecas vivas. O segmento de games e de animação conseguiu se adaptar de uma forma melhor a esse momento do audiovisual? A atividade de animação é feita muito pelos artistas com o seu computador. E isso facilitou e vem facilitando, ao longo das últimas décadas, o trabalho remoto. A gente tem uma realidade de produção em que isso mundial, em que muitos profissionais acabam trabalhando na sua própria casa e praticando esse serviço para a indústria de animação e dos games. E eu, conversando com alguns produtores, percebi que as produções de animação não pararam e se adaptaram. E de games também vem no mesmo sentido. As salas de cinema, provavelmente, serão um dos últimos setores a voltar ao novo normal, por conta da aglomeração de pessoas. Hoje, como é que você vê a perspectiva do mercado audiovisual, dessas produções, vídeo on demand, TVs? Como é que você vê esse cenário pós-pandemia para escolar essa produção? Eu já estava desenhando um projeto desde antes que chama Os Filmes Que Não Vi. São filmes que não conseguiram chegar à sala de cinema e nem ao VOD. Que é exatamente pensando nesse escoamento, mas não dos filmes normais, dos filmes que não têm acesso mesmo à distribuição, que não conseguem distribuidor, que são quase 800 filmes. A gente pensando que, por ano, a gente está fazendo 150 filmes e, no máximo, 30 filmes entram na sala de cinema. Então, a gente sabe que a sala de cinema, para a gente, não era a melhor coisa que estava acontecendo. Só 8% da população brasileira vai ao cinema. Então, se só 8% da população brasileira vai ao cinema, como é que os 92% estão vendo filmes? É no VOD, é no streaming. Não só o audiovisual, mas todo o setor cultural, nesse momento de incerteza, de não saber como voltaremos e não saber também como ficaremos nesse momento, já que é muito difícil executar quem tem algum tipo de projeto aprovado sem saber como é que vai se dar o depois. E como as coisas estão acontecendo também em outros países. Olá, eu sou Liliane Mutti, cineasta. Alguns de vocês podem me conhecer como Liliane Reis. Eu trabalhei há algum tempo no Brasil como apresentadora. Desde que eu estou em Paris, há dois anos, eu resolvi assinar o sobrenome da minha avó, Guiomar, de Santa Mara da Purificação, porque os sobrenomes femininos da minha família, como muitas outras do Brasil, foram apagados ao longo da história. Bom, eu vim para cá estudar gênero, literatura e cinema, com a quebradeira do audiovisual do Brasil, com a crise, eu fiquei sem perspectiva, como muitos outros profissionais e colegas. e vim para cá em busca de outras conexões, outros ares, por isso eu me sinto uma auto-exilada do cinema. Eu posso dividir com vocês que a pandemia, ela é especialmente dura para uma cidade como Paris, por alguns motivos. Primeiro que é uma cidade que vive do turismo, então o turismo, é claro, parou, né? E o segundo é que o cinema de Paris, ele tem uma especificidade muito grande. Aqui quase não se usa estúdio, como os estúdios de Hollywood, não. A cidade é, na grande maioria dos seus filmes, a locação. Então o cinema aos poucos aqui vai voltando. Houve muita ajuda do governo para diversos setores do audiovisual. Você tem uma expectativa muito grande de que, como houve uma retenção de trabalho, que o segundo semestre seja um semestre bastante produtivo. Eu, particularmente, aqui tenho trabalhado com o filme Madalénes, que é um filme inspirado na lavagem do Senhor do Bonfim, na Bahia, a partir de uma festa de rua que acontece há 20 anos em Paris, que é um desfile com dança, com música, mas que também com muitas raízes do candomblé, da Bahia e da região de Santa Mar, onde estão as minhas raízes. E no momento eu estou montando o filme. Então isso foi uma sorte que nem todos tiveram. Ou seja, quem tem material para estar montando agora, de certa forma, continua trabalhando. Quem está com as externas, com as gravações, aí elas estão bem restritas, mas aos poucos elas estão sendo retomadas, como eu coloquei. Então quem faz cinema, quem trabalha com arte, está tentando contar histórias, está tentando ou contar belas histórias, ou contar histórias que são duras, que são fortes, mas para que a história não se repita. A gente espera que a história da ditadura militar no Brasil não se repita, que as histórias de sangue derramado, da escravidão do Brasil, em tantos países da América Latina, não se repitam. Então o cinema tem com a arte essa missão da inquietude. E é por isso que a gente continua com todas as dificuldades, com todos os desafios, e a ideia é que a gente siga conseguindo conquistar o coração das pessoas. Então a gente quer cada vez mais poder contar histórias, e eu torço para os meus colegas no Brasil, para que a gente possa ter essa retomada do cinema, que a sensação que a gente tem é que a gente parou. Mulheres antifascistas, Mulheres brasileiras e de todo o mundo, Mulheres brasileiras e do mundo entier, Mulheres sabem que todas as vidas importam, Mulheres têm urgência, E agora a gente vai para aquele rápido intervalo, é só o tempo de você se alongar, se hidratar, esticar as perninhas, e daqui a pouquinho a gente volta com muito mais Soterópolis. Até já! Estamos de volta com Soterópolis, e agora é hora de um assunto muito sério, mais uma edição da série Racismo Não. O tema de hoje é branquitude, e a gente conversou com Joyce Bert. Bom, Joyce, quando a gente fala em branquitude, a gente está falando essencialmente em relações de poder. Mas, enfim, na minha convivência, escutando pessoas próximas ou não, muitas vezes é recorrente a pessoa se referir a pessoas brancas, pessoas brancas se referindo ao branco, num certo distanciamento, não querendo se incluir na responsabilidade que esse lugar também impõe. E aí, é possível pensar a branquitude e pensar a própria condição nesse distanciamento como se a branquitude fosse só uma questão de escolha? A branquitude é o... Assim como a gente fala negritude, a gente fala branquitude, a gente fala, por exemplo, mulherada. A gente está falando de um lugar social, de um grupo que ocupa determinado lugar social. E isso implica numa unicidade que, mesmo quando você fala especificamente com esse ou aquele, todo o resto está inserido. Todo o resto está fazendo parte daquilo. Então, é claro que a gente sabe que dentro do grupo da branquitude vão existir indivíduos brancos, pessoas brancas, que são, de fato, ativos na luta contra o racismo, ao longo da sua vida for aprendendo uma série de coisas, que estão se questionando, estão se revendo e tal. Mas, ainda assim, eles estão inseridos dentro desse grupo da branquitude. Então, quando a gente fala da branquitude, a gente está falando de todas as pessoas brancas que compõem a nossa sociedade, que marcam um lugar dentro dessa sociedade que vai ter um determinado posicionamento, um determinado modo de vida. Eles vão enxergar a partir desse lugar a sociedade e vão traçar relações a partir desse lugar, que é a branquitude. Qual o papel do branco na luta antirracista? Eu acho que esse questionamento a respeito dessa coisa de estar sempre se posicionando existencialmente a partir de um outro antagônico, eu acho que é uma das primeiras coisas que a pessoa branca deve fazer quando está disposta a assumir uma postura antirracista. A luta antirracista vai exigir diversas frentes de atuação. Agora, no que tange a um individual, ela vai exigir que cada um tenha um trabalho muito consciente e muito forte de descolonização do seu próprio ego. A branquitude que quer ser antirracista tem que pensar em ações coletivas que partam do seu grupo, mas também tem que pensar no seu trabalho individual que é olhar para dentro de si, fazer uma auto-reflexão, buscar um autoconhecimento para detectar dentro de si onde está a sementinha do racismo. Sobre essa fuga das pessoas brancas na discussão racial, quais práticas são essas de fuga que é possível localizar e identificar? Uma pessoa branca, quando você diz para ela que é racista, então ela reage a isso, ela reage, os sentimentos, as emoções vêm à tona, e aí ela vai chorar, ela vai fazer uma projeção te devolvendo essa acusação, dizendo que você é que é a pessoa preconceituosa. Eu costumo dizer que numa sociedade como a nossa, que é estruturada por opressões de classe, raça e gênero, todo mundo tem trabalhos interiores e exteriores a fazer se a gente quiser resolver as desigualdades sociais. Se você acredita que o racismo ainda é um assunto que a gente vai conseguir superar enquanto sociedade, ou se é uma questão que, infelizmente, a gente vai realmente ter gerações, gerações batalhando por isso, mas se a gente for fazer uma análise histórica, se a gente consegue superar, ou se a gente dá passos à frente e depois volta tudo para um lugar de novo que precisa retomar. Não sei, eu fico, às vezes, confusa de se a gente está, de fato, avançando e no quê. Olha, eu acho que muitos avanços foram feitos e alguns recus também foram feitos ao longo da nossa história de luta antirracista no Brasil. Eu acho que teve coisas que foram muito importantes. Eu classifico, por exemplo, as cotas das universidades foi uma coisa muito importante e que virou uma chave muito bacana. Então, se hoje em dia eu estou vendo um monte de psicólogos e psicólogas negras, negros, arquitetos, engenheiros, diversas áreas profissionais que a negritude está começando a entrar, eu atribuí suas cotas nos abolindo da ausência dos espaços acadêmicos. Tá aí, palavras sábias, a de Joyce. E para quem quer se aprofundar no tema, a gente recomenda a leitura do livro Fragilidade Branca, de Robin Diante. Um dos maiores bálsamos e apoios que temos para atravessar esse momento é a arte. Está todo mundo assistindo a filmes, séries, ouvindo música. Porque, afinal de contas, quem canta seus males espanta. O Neujubá não para e tem feito muita coisa boa para a gente. Música salva! Com 13 anos de atuação, o Neujubá já atendeu direta e indiretamente, mais de 10 mil jovens. E suas apresentações já foram vistas por mais de 830 mil pessoas. Mas agora, com as rotinas modificadas por conta da pandemia, o Núcleo se desafia a achar alternativas. Para a música não parar. O Neujubá foi uma das instituições que reagiu mais rápido ao distanciamento social, falando de instituições de ensino. E hoje a gente tem um levantamento de quase 6 mil horas de aulas dadas, encontros com músicos internacionais, parcerias com grandes instituições, onde músicos de outros países estão dando aula para nossos meninos. Todos os nossos bolsistas estão participando desse movimento também. Eles são hoje padrinhos e madrinhas de jovens e crianças menos avançadas em outros núcleos. Ou seja, a gente está, apesar das dificuldades, a gente está muito feliz com o resultado. a gente sabe que todos os funcionários e bolsistas do Neujubá estão empenhados em fazer valer o investimento público que é feito nesse programa. A plataforma permitiu outros contatos com gente que talvez presencialmente não fosse possível. Essa possibilidade de ter contatos com músicos do exterior ou com músicos do interior da Bahia trouxe aí uma nova dimensão do que é a família Neujubá. É realmente um programa do governo do Estado que tem uma reputação internacional invejável e que é muito respeitável lá fora. As pessoas, inclusive, nos procuraram para saber como a gente está fazendo para continuar com as atividades musicais. A gente só pode se orgulhar de ter um programa como esse dentro das políticas públicas do governo do Estado da Bahia. As idas diárias aos 14 núcleos do programa em Salvador e também no interior do Estado foram substituídas por atividades virtuais. Para manter vivo o lema do Neujubá Aprende Quem Ensina, o programa adotou uma nova plataforma de interação entre os integrantes, o Neujubá Online. Reuniões que têm sido muito positivas, muito satisfatórias, tanto para nós enquanto equipe, como também para as famílias. As reuniões propõem atividades com informações e orientações sobre os benefícios socioassistenciais e também sobre a questão da saúde mental, principalmente nesse momento de quarentena. A gente precisa estar muito atento às questões da nossa saúde mental, além de momentos de descontração. Dessa forma, o setor complementa as atividades musicais. A proposta do programa é atender o integrante e seus familiares de modo integral, tanto na parte pedagógica e musical como no acompanhamento aos integrantes e familiares por meio do setor de desenvolvimento social, tanto em Salvador como no interior do Estado. A minha forma de estudar nessa quarentena mudou demais, até porque a gente agora tem mais tempo livre e a gente consegue melhorar certas coisas, aprender coisas novas cada dia. Hoje, com a possibilidade da internet, tem milhares de professores de músicos ou qualquer outra disciplina, enfim, que estão ensinando conteúdos e que façam com que nós, principalmente músicos, consigamos aprender técnicas novas, temos liberdade de ouvir ou de tentar ou de tocar peças novas, de ampliar nossos horizontes, nossos repertórios. Então, tem sido uma forma, com esse tempo em aberto, que a gente pode absorver de diversas formas e aplicar na nossa vida instrumental. Que bacana tudo isso, né? Um alento para os nossos corações e a música é como uma eterna aliada e companheira em qualquer tempo. Isso mesmo, Vânia. Então, vamos continuar. A gente não sabe até quando vai isso, mas estamos firmes e fortes e prontos para voltar. Eu tenho arte, eu tenho um instrumento, eu tenho algo que pode me tirar dessa sensação estranha que a gente vive nos últimos dias o tempo todo. Então, a música, ela é remédio, sim. A música é usada para curar pessoas e o poder que a música tem na vida do ser humano é praticamente inexplicável. Gente, como assim? Nem senti o tempo passar. Tudo que é bom dura pouco, por hoje é só. Daqui da minha casa eu envio as melhores vibrações de amor, força, prosperidade. Tudo isso daqui a pouquinho, minha gente, vai passar. Boa semana. Se puder, fique em casa. Se sair, use máscara. Um beijo. Se liga na programação da TVE que está super bacana. E até o Soterópolis que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL